Vamos falar do nosso campeonato estadual que está pegando fogo aí nessa reta final da primeira fase e no fechamento da sétima rodada o 13 recebeu ontem um pombal e venceu por 3 a 0. Com a vitória o Galo da Borborema subiu na tabela assumindo aí o posto da segunda posição. Tem que estar preparado, a gente vem trabalhando sempre com muita humildade, com muito desempenho. Sabemos que precisamos de algumas posições para repor as posições que a gente precisa, a direção está empenhada mas é como eu sempre falo, eu não tenho que ficar aqui dando uma desculpa, tenho que arrumar o meio a torcida aqui é que ganha todo o jogo e essa é a minha função, pressão é um privilégio. Então a gente está aqui sempre trabalhando com muita humildade. Futebol você tem que estar focado 24 horas, a gente já tem que estar preparando agora a equipe para quarta-feira e depois no sábado tem outra final de Copa do Mundo que a gente tem que estar muito preparado. Então no futebol não tem tempo para tranquilidade. A gente vinha fazendo um bom jogo, um jogo equilibrado, de igual para igual, cometemos um erro, tomamos o primeiro gol, voltamos, tivemos chance de empatar o jogo, chance clara de gol, perdemos a chance, outro erro, outro gol. E aí depois o jogo já se desorganizou, depois teve a expulsão e as consequências que vieram da derrota. Então é uma derrota dura, dolorida, acho que a gente acaba dando a Deus a chance de brigar por classificação, é uma pena. Acho que o futebol que nós jogamos ao longo da competição merecíamos, não tem injustiça no futebol, mas merecíamos um resultado diferente. Tentar agora levantar a cabeça, recuperar o ônibus dos atletas e ir em busca desses pontos que a gente precisa para tentar acabar com qualquer risco de rebaixamento. Ficou difícil a situação para o Pombal mesmo.